Estamos de volta com o segundo bloco do Ecosol em Ação, hoje celebrando o Dia Nacional da Economia Solidária com o deputado Valdeque Carneiro, com Joaquim Mello da Rede Brasileira de Bancos Comunitários e com Maria Iracide Macedo do Fórum de Economia Solidária de São João de Meriti. Joaquim, como muito bem falou o deputado, você que é uma figura central da economia solidária no país, junto com a dona Iracy, com toda a sua experiência, fala para a gente também qual a importância da economia solidária para a sociedade como um todo, não só para o movimento em si. A economia solidária é para todo mundo. Quando nós enfrentamos hoje, acho que a economia solidária, em resumo, tem dois grandes desafios. Enfrentar desigualdades, um outro modelo econômico, e enfrentar a questão climática. O planeta Terra, isso é importante que todo mundo está nos escutando, tenha essa sensibilidade. A nossa casa comum, nós somos oito bilhões, sete bilhões de pessoas na humanidade, nós temos só uma casa, que é o planeta Terra. O planeta Terra não suporta mais o aquecimento global, esse modelo de produção, que você produz hoje, descarta amanhã, que você produz indigentes, que você produz coronavírus. Tudo isso vem do modelo econômico, econômico que nós vivemos. Então, a economia solidária vem dizer, olha, é possível você produzir, você consumir, você comercializar de formas diferentes. Então, tem centenas de formas de você produzir ecologicamente, de você não comer com veneno, de você produzir roupas locais mais simples, feitas com tecidos ecológicos. É possível você consumir de um banco, que é a nossa experiência, que distribui a riqueza, que o dono do banco é quem usa o banco. Então, assim, o centro dos problemas da humanidade está no sistema financeiro. A gente é obrigado a dizer, na pandemia, os cinco bancos do Brasil, que domina 80% de tudo que o país circula de dinheiro, está em cinco bancos. ganharam 160 bilhões. Quando o Brasil todo quebrou, 120 milhões de pessoas no tempo de comer, estão em segurança alimentar. Então, existem outras formas para todo o mundo. E aí, eu aproveito isso, que é do Iracique, o Valdete, por último, que é fundamental a gente colocar, que é o papel do Estado, que é a brutal desigualdade que o Brasil tem. Vocês falam hoje de mais de 80 milhões de brasileiros, quase a metade endividada, por conta do sistema financeiro. Então, o Estado, e aqui o Estado municipal, federal e estadual, tem um papel fundamental. E eu teria que poder ver de ofício, como representante da rede brasileira de bancos, que tem acompanhado esse movimento no Brasil inteiro, e como estou falando, para um programa do Estado do Rio de Janeiro, dar aqui meus parabéns para o Rio de Janeiro. Eu queria dizer aqui, sem sombra de dúvidas, que nasce no Estado do Rio de Janeiro, do jeito que em Fortaleza, no Ceará, que é o local de onde eu vim, de onde eu moro até hoje, criou o Banco Comunitário Raiz, aquele banco que nasce da própria comunidade. Ela sozinha vai lá e cria o banco. Tem um grande movimento do Estado de Janeiro, pioneiro no Brasil, em que municípios, prefeitos, através de leis municipais, certamente com apoio aí também da legis, dos programas estaduais, os prefeitos têm dito, eu quero um banco no meu município, a moeda do meu município. E eu cito aqui Maricá, com a Mumbuca, Niterói, com a moeda Araribóia, Cabo Frio, que criou a moeda Itajuru, Posse Untra, Elefantini, Itaboraí, agora por último, a moeda social, Pedra Bonita, e esses prefeitos têm dito o quê? Cria lei, cria moeda e paga os seus programas sociais, vale a alimentação, aluguel social, por dentro do banco da moeda social, revertendo o ciclo perverso da economia, que o dinheiro tudo vai para os grandes bancos. Então, tirando o dinheiro do banco, que qual é o problema do banco, rapidamente, para quem está nos escutando? É que os bancos não querem mais investir na produção. O que é que gera emprego? É uma mulher dessa daqui, pegar o empréstimo do banco, abrir uma fábrica de costura, empregar pessoas que vão consumir. É produzir e consumir. Hoje em dia, no Brasil, você quer muito mais dinheiro, investindo, é o rentismo, pega o dinheiro, aplica na Bolsa de Valores, pega o dinheiro, aplica na criptomoeda, pega o dinheiro, aplica em Nova York, e ninguém quer mais, os bancos não querem mais investir na produção. O que tem acontecido é que vários prefeitos, que se juntaram com a cidade civil e criaram nos seus municípios, leis municipais, instituindo banco e moeda do município. Para todo mundo, que é a sua pergunta original, não é só para receber o renda básico, o programa social. Qualquer morador, e aqui eu volto para Maricá, como um exemplo muito concreto, são 40 mil pessoas que recebem benefícios da prefeitura no banco local, mas tem 67 mil contas, ou seja, 27 mil pessoas da cidade, que não recebem um centavo da prefeitura, aderiram ao banco do município. Mas quem começou isso foi a política pública, foi uma lei municipal, foi o Estado aí, o Estado municipal, regulando as desigualdades. Então, essa economia é para todos, é para todos aqueles seres humanos que querem, nem digo que seja de esquerda ou progressista, são os humanistas, pessoas que estão vivendo. Olha, não dá mais para se viver nesse modelo econômico, esse é o modelo da barbárie. Nós estamos se desfazendo enquanto espécie humana. E aqui eu me invalho do Leonardo Bob, que diz para nós, é a última chance que nós temos do planeta Terra deixar de sucubir a gente. Então, a economia solidária, eu acho que é um dia de celebração e de luz para dizer, já existem possibilidades. Se alguns municípios fizeram, se algumas comunidades fizeram, se produtoras como a dona Iracy fez, como os 20 mil que estão cadastrados lá no sistema nacional. É porque é possível fazer. E eu não posso encerrar de falar essa minha fala aqui agora, sem realmente fazer uma grande salvação a Paul Singer, o nosso grande mestre que inspirou, que nos conduziu, que botou a economia solidária do Brasil para dentro do Brasil e para o todo mundo dizer, é possível sim. E foi lá Paul Singer, nesse nosso dia, a nossa grande homenagem a tantos outros, mas simbolizado na pessoa do Paul Singer. É, dona Iracy, como muito bem falou agora o Joaquim, esse é um modelo de negócio que beneficia a todos. Como é que é para você esse trabalho em conjunto, essa ajuda, esse um por todos e todos por um? né? Como é que funciona isso na prática? Isso é uma importância que é incomparável, porque a gente vem, a gente vai buscando, a gente planta uma sementinha, faz que nem o Betinho, que a sementinha, ela vai, a planta brota e aquilo vai se espalhando, olha, essa semente desse movimento que surgiu, que a economia solidária, ela entrou assim, trazendo todas aquelas pessoas que já tinha uma organização formada e que veio com força. E quando surge, vou te falar, não dá para deixar de falar nisso. Aí existia um homem que dizia assim, eu quero governar com o povo. Gente, não tem como, não tem palavra na fala deste homem. E essa semente vem dele. Eu quero governar com o povo. E eu quero a volta deste homem para governar com o povo. Porque foi, eu ouvi ele falando essa palavra e foi o meio da economia solidária ocupou o singe. E ele vem governar com esse povo de pé no chão, com essas artesãs, com aquelas quebradoras de coco no Maranhão. Com esse país que precisa crescer, com aquele povo da Rio Grande do Sul, com aquele povo do algodão, daquelas cooperativas que começaram lá numa cidadezinha pequena do Nordeste e que veio para o Sul, que é aquela cadeia do algodão, que foi uma coisa linda que nasceu também dentro da economia solidária. E foi parar no Rio Grande do Sul. Hoje tem as meninas com a cooperativa que trabalham com isso no Rio Grande do Sul. Gente, a gente tem o Valmô, lá no Sul. A gente tem uma rede de foro brasileiro pelo Brasil. Então, essa semente foi plantada. E no meu município, essa semente foi eu que plantei a sementezinha, que foi um projeto Viva a Vida, e desse sementinha do Viva a Vida, trabalhando com reciclagem pelo meio ambiente, porque Viva a Vida, já quer dizer vida, meio ambiente. Então, nós começamos com isso, São João de Miriti. E hoje nós temos o Cadisol do Viva a Vida. As artesãs daqui de São João de Miriti, elas hoje, elas trabalham com o Cadisol do Viva a Vida, que é um pedacinho da economia solidária. Que é que nem diz, está lá registrado. Desde o início do primeiro mapeamento, até chegada e mais o Ciranda, e veio isso tudo e surgiu pelo Brasil, pelos outros países. Que ele é a Rosemary Gomes. E o menino do Parque, fugiu o nome dele agora, um grande amigão que nós temos no Parque, Marcos Arruda, que eu não podia esquecer o nome Marcos Arruda, viajando pelo país inteiro, aprendendo. Rosemary, Ana Arte, viajando por o mundo, Adriana, do SEDAC. Esse povo, eles foram assim, foi dessa árvore que surgiu tudo isso que se espalhou até pelo exterior. As meninas, a Mônica, que hoje também é deputada, é guerreira, negra, guerreira, que também está aí na frente parlamentar, e com o Valdeque. Gente, essa equipe, olha, nós temos a equipe tão boa nessa frente parlamentar da economia solidária, que eu vou te falar, Guerreiras, Marta Rocha, Valdeque, Mônica, um homem de uma grande história também, que vem com a gente aí há anos e anos no meio ambiente, o MIC, então essas pessoas estão na frente parlamentar. E tem outros que eu não tenho assim muita intimidade, que eu não posso citar o nome agora. O nome que eu estou citando é daqueles que eu tenho intimidade pela economia solidária e pela política. A conclusão disso tudo é que eu quero que aquilo que começou, porque nós já tínhamos começado, mas aquilo que encampou em 2003, e três, naquele grande presidente que se portou com esse povo, eu quero que isso continue com ele, com outros que vão chegar, que o Neuvaldeque, Lucivânia e outros aí que vêm se renovando, a Lucivânia e a gente, uma menina que vem numa luta muito grande, e outros e outros, você que está aí também dando essa força, e as meninas de São João de Miriti, nosso grupo, a Regina e outras e outras, que nós temos em São João de Miriti. E esse povo que estão por aí, gente, eu fiz, o Haroldo me intimou na última conferência, e eu posso dizer, vou encerrar com essa daqui, porque ficou para mim numa grande história. Um desfile que nós fizemos, o Valdeque me intimou, o Valdeque não, o Haroldo, o Valdeque aqui comigo e eu, é o Haroldo que trabalhava na Secretaria de Economia e Solidária. Iracique, dona Iracique, queremos um desfile. Aí o pessoal que se envolveu, depois que existiram, e eu fiquei, chamei uma amiga do Rio de Janeiro, que é do alemão, a Mara. Mara, o Haroldo quer um desfile, vem me ajudar, vamos organizar um desfile. E o Haroldo falou com uma outra pessoa lá, que era da comunicação, e nós organizamos um desfile com índio, com todo mundo que estava. Naquele evento, na última conferência que aconteceu em Brasília, e eu vou te falar, e tivemos um quiosque em Copacabana, é uma história, sim, as viagens, o Fórum Social e Porto Alegre que eu fui, lá estava Paul Cid, estava o governo da... o presidente da Venezuela, tudo na economia solidária e no meio ambiente. Gente, loucura, loucura. Esse movimento foi loucura. E é isso que eu vou guardar para mim, até os últimos dias da minha vida. Eu estou aqui, vou fazer agora em janeiro, dia 11, 84 anos. E eu, cada dia que eu viver aqui, eu quero homenagear a economia solidária e essa juventude que está chegando aí. Muitas e muitas, que nem você, Lucivânia, Mônica, Valdeque, essa turma toda aí, que vai levar a economia solidária, e Lula que vai chegar, e tudo vai mudar, porque Deus quer. Ele é fiel. Valdeque, tudo aí, Joaquim. Joaquim, eu gostaria muito que a gente pudesse falar uma longa história da nossa terra, do nosso governo que está lá, que é um governo nosso. Camilo é um dos nossos governos. Eu acompanho tudo por esse mundo. Obrigada por estar aqui com o Valdeque e com essa grande figura que viaja pelo mundo inteiro fazendo esse trabalho. Obrigada, obrigada, obrigada. E parabéns para todos aqueles que estão aguerreando, lutando na economia solidária. Nós que agradecemos, dona Nerasi. A senhora é a prova viva de que o plantio dá certo e a união faz a força mesmo no movimento da economia solidária. Muito obrigada. Deputado, só para a gente encerrar, esse mês também aconteceu aqui na LERJ, a entrega do primeiro, a primeira entrega do diploma Paul Sindia, que também foi de um projeto de lei de sua autoria aqui na casa. Eu queria que você falasse para a gente a importância desse diploma, qual o objetivo do diploma, por que fazer essa homenagem também, já que tão bem destacou tanto o Joaquim quanto a dona Nerasi, a importância também de Paul Sindia na economia solidária aqui no Brasil. Então, bom encerramento. Quem já fez é a dona Nerasi. Eu não conseguiria fazê-lo melhor. Mas eu vou pontualmente responder a essa pergunta. Foi a segunda edição do prêmio. Em 2020, a gente não conseguiu entregar por causa da pandemia. A primeira edição foi em 2019. Agora fizemos a segunda edição. É um prêmio que nós instituímos aqui na LERJ. De fato, eu apresentei a proposta para distinguir pessoas, coletivos, movimentos, enfim, gestores que se destacam no campo da economia popular solidária. Então, assim, é importante porque reacentua a centralidade do Paul Sindia, não apenas como grande, digamos assim, formulador da economia popular solidária do Brasil, mas é bom lembrar, ele mesmo foi um ativista da Ecosol, um impulsionador de incubadoras sociais dentro da Universidade de São Paulo, onde ele foi professor por muitos anos. E, além disso, foi gestor e idealizador de políticas públicas, tendo sido o fundador e o único secretário nacional de economia solidária do Brasil. Então, é muito importante, por esse realce que é importante, que vale a pena fazer sempre a memória e o legado de Paul Singer. E, além disso, o dia da entrega do diploma é um dia alto astral, porque acontece também o nosso festival eco-solidário. Então, tem atividades de comercialização, claro, de produtos do Ecosol, atividades culturais, rodas de conversa, enfim. Então, a gente ocupa um pouco... Nesse ano, nós ocupamos o Lago da Carioca. Em 2019, nós ocupamos ali o Paço Imperial. Então, sempre fazendo a ocupação cidadã, que a Ecosol já faz no cotidiano. Então, foi muito importante e valeu a pena registrar. E, mais ainda, eu quero aproveitar para ressaltar também a importância da TV Alerj se abrir para um programa, na sua grade de programação, um programa específico para difundir a Ecosol. Então, é muito importante. Tomara que outras TVs legislativas sigam esse exemplo, quem sabe até outros canais abertos, já que a TV Alerj também já opera em canal aberto. Mas é muito importante ter um programa de televisão em sinal aberto para que a Ecosol seja propagada como ela é ser. Muito obrigada pela participação de todos. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. E, se você quiser revê-lo ou acompanhar a programação da TV Alerj, é só acessar o nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.